O fim de semana foi de aventura aqui na região, cidade de Magda, recebeu uma das etapas da Mitsubishi Cup. O evento é tradicional no Brasil e atrai dezenas de competidores. Frio, chuva e indefinição sobre a largada ou não das equipes. Só depois que os organizadores fizeram o trajeto da prova, é que pilotos e navegadores puderam ficar mais tranquilos. A Mitsubishi Cup existe há quase 20 anos e conquista a cada dia mais apaixonados pelo automobilismo. Temos pilotos de todos os lugares do Brasil e esse ano nós mudamos a receita com vários tipos de prova. Uma prova endurance, uma prova com três baterias, uma prova de 50. Cinco categorias estão competindo neste Rally Cross Country de velocidade. A expectativa, que era de pegar muita poeira na estrada, foi substituída por lama e poças d'água. Se concentrar o máximo possível e esperar para ver o que a gente vai enfrentar. A gente não sabe. Num terreno de baixíssima aderência, as equipes precisaram de técnica e paciência, principalmente nas curvas, para permanecer na pista. Piso seco, o carro tem muito mais gripe, então você pode desenvolver uma velocidade maior e acreditar muito mais. Agora, no liso, se chegar muito embalado na curva, você vira passageiro dentro do carro. E aí vai parar no meio do canal avial e isso pode terminar a prova. São duas partes de uma única prova com uma rápida pausa para manutenção e reabastecimento. Um percurso longo, de altas velocidades, mas também que exige muita concentração. O papel do navegador é tão, ou dependendo da situação, mais importante que o do piloto. Ele é o responsável por mapear, direcionar e orientar todo o caminho. A gente ajuda o piloto a saber todo o trajeto, o básico, e a gente auxilia ele aonde é o melhor ponto da frenagem, ou seja, ele perder menos tempo possível em cada saída. Foram mais de duas horas de aventura e manobras radicais. Emoção, diversão e momentos que fazem os participantes sempre querer voltar. Gosto, estou aqui hoje com muita chuva, muito barro. Estamos animadíssimos aí para completar porque o negócio está feio. Isso aqui é uma família, um lugar que você se diverte, o melhor campeonato de organização do Brasil. E aí